Além dos resíduos sólidos, o lixo orgânico também pode ser reciclado. E uma forma de realizar esse processo é através do minhocário. Essa prática pode ser implementada no meio rural e urbano. O pesquisador Gustavo Schiedeck fala sobre a diferença de estrutura entre os dois meios para a montagem do minhocário. Uma grande diferença que nós vamos ter entre um minhocário no meio rural e um minhocário no meio urbano é justamente a questão da escala, a quantidade de material que eu tenho para reciclar e a estrutura que eu estou disponibilizando para esse minhocário. Enquanto no meio rural eu não preciso comprar basicamente nenhum equipamento em especial, no meio urbano eu preciso ou comprar um conjunto ou tenho que fabricar um conjunto para que eu tenha um minhocário um pouco mais controlado. A maior parte dos resíduos que podem ser usados no minhocário doméstico são os restos da cozinha. Restos de folhas, frutas, cascas de ovos, componentes relativamente pequenos comparados aos que serão usados no meio rural. Na propriedade rural, a prática é basicamente trabalhada para reciclagem de esterco dos animais. Esse material é misturado com qualquer tipo de palhada ou resíduos de agroindústria e após, colocado no minhocário para que as minhocas façam o processamento da matéria ao longo do apodrecimento. A única coisa que o agricultor precisa ter é o alimento que vai ser disponibilizado para as minhocas. Eu posso localizar o minhocário na sombra de uma árvore que, desde que não pegue os raios solares ao meio-dia, entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, que esses raios solares não incidam diretamente sobre o minhocário e que não seja um lugar onde acumule água quando chova, é perfeitamente possível nós montarmos um minhocário eficiente numa condição dessas. Não há nenhum impeditivo. Já no meio urbano, eu preciso ter um pouco mais de cuidado. Eu preciso ter uma estrutura como caixas ou como latas perfuradas, onde eu vou colocar o alimento, porque senão posso ter problemas com a presença de ratos, de moscas, de baratas. E quando isso começa a acontecer, as pessoas se desestimulam de fazer a reciclagem desses resíduos. De forma geral, as minhocas podem se alimentar de qualquer resíduo orgânico. Porém, Gustavo ressalta alguns tipos de sobras no meio rural e urbano que podem ser evitadas. Além dos cuidados mencionados pelo pesquisador, no minhocário doméstico deve-se evitar materiais ricos em proteína, como restos de carne vermelha ou de peixe. Já no minhocário da propriedade rural, deve-se evitar a inclusão de estercos que não passaram por um processo de maturação ou que estão contaminados por algum produto. Os estercos de suínos ou de aves são estercos muito fortes, precisam passar por um processo de pré-compostagem, que nós chamamos, para que a gente consiga justamente tornar eles aptos para as minhocas. Já no meio urbano, os resíduos que mais dão problema, com maior frequência pelo menos, são os resíduos de cebola e de alho. Alguns outros materiais, eventualmente, podem causar problemas quando no processo de degradação, eles liberam alguns gases ou alguns compostos que são tóxicos ou irritantes às minhocas. A seguir, Gustavo mostra o sistema do minhocário doméstico que utiliza em casa. Na caixa superior, são colocados os resíduos orgânicos. Ao longo do processo de degradação, as minhocas sobem para esta caixa e realizam o consumo da matéria orgânica por meio de sucção. Então, o que nós temos aqui? Eu uso palha de serraria, mas é a maravalha grossa, não pode ser aquela maravalha fina. As minhocas, elas não comem isso aqui, mas elas vão... Esse material vai servir de suporte, de estrutura, para que os resíduos não compactem e acabem dificultando os processos de oxigenação do resíduo. Como é que eu faço o meu processo? Eu, com uma ferramenta como essa aqui, eu abro uma pequena trincheira, abro um pequeno buraco aqui, coloco os meus resíduos aqui dentro. E para que não ocorra a formação de resíduos ou surjam muitas mosquinhas nesse processo, agora o que eu faço? Eu fecho... Eu fecho isso aqui por cima. A caixa inferior é onde o resíduo está em fase de degradação. Inicialmente, é colocado nesta caixa apenas os resíduos orgânicos e a serragem. As minhocas são colocadas somente após a matéria orgânica iniciar a fase de apodrecimento. Quando as minhocas começam a surgir na caixa superior, significa que o material da segunda caixa está perto do ponto ideal de transformação. O resultado encontrado na caixa inferior é o húmus, produto formado na decomposição da matéria orgânica colocada no minhocário. Este adubo é escuro, solto e tem um aroma de terra molhada. Normalmente, o húmus é utilizado para a qualidade e nutrição das plantas. Vejam, aqui nesse espaço, era exatamente igual a essa caixa que eu acabei de retirar. Havia maravalha, ainda existem pedaços aqui de maravalha misturado com resíduos orgânicos e a gente não consegue mais identificar o resíduo orgânico presente aqui. O que eu faço com essa caixa aqui? Eu retiro essa caixa e deixo ela secando em alguns dias, justamente para que fique mais fácil trabalhar com esse material daqui para frente. Quando os resíduos orgânicos vão se degradando, atravessam as caixas e chegam na caixa coletora. É nesta caixa que fica o chorume, líquido que se origina do apodrecimento da matéria orgânica. Neste último passo, o pesquisador mostra uma estratégia alternativa para utilizar o líquido. O minhocara não deve gerar chorume. Quando ele gera muito chorume, possivelmente você tem um problema que está faltando maravalha, está faltando material orgânico, resíduo seco para misturar aqui. Porque quando você perde o chorume, quando sai o chorume lá embaixo, significa que você está perdendo uma série de compostos aqui que são importantes. Então o que eu faço? Eu pego o chorume e ao invés de utilizar ele diretamente em uma planta agora, eu pego ele e eu molho esse material aqui. Isso dá uma acelerada na decomposição desses resíduos. Eu acelero o processo aqui sem perder os nutrientes. Lembre-se de que o mau cheiro no minhocário é um indicativo de desequilíbrio. Isso acontece quando há uma quantidade excessiva de matéria orgânica em relação ao espaço disponibilizado. Além de ser uma boa prática sustentável, o minhocário pode ser uma atividade alternativa em meio a um período de isolamento como este. Utilizar os resíduos e gerar um fertilizante orgânico não é somente uma ação de racionalidade ambiental, mas também quase que uma terapia ocupacional, porque você se dedica alguns minutos por dia para transformar o resíduo, que depois esse resíduo vai ser utilizado em uma atividade manual, de uma jardinagem ou algo parecido, que vai trazer uma certa satisfação pessoal. Então é interessante não só como uma questão ambiental de reciclar, por reciclar, mas também uma questão, uma opção de atividade nesse período que às vezes as pessoas não pensam que é possível fazer e que pode ser bastante prazeroso trabalhar com esse tema. Música Música